Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração da noite, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas orações. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para ser purificado. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Boa noite, Espírito Santo de Deus. Pai, às vezes existem dúvidas em nossos corações. Como daquele homem acometido de lepra que aproximou-se de Jesus, dizendo que se Jesus quisesse, poderia torná-lo limpo. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, Quero, sim, seja purificado. Senhor, tua vontade sempre é de nos curar, nos purificar, nos ajudar, nos abençoar. Pai, que nós nunca duvidemos da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, é o que te peço e agradeço, o nosso Salvador. Amém e assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e pela sua família. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, com a permissão do Senhor.